Estão querendo um impeachment, impeachment! Me que é, nego velho? Cê sabe quem que vai assumir, nego velho? Se a Dilma sair? Michel Temer! Michel Temer! Político decorativo! Que porra é essa de político decorativo? Tá sabendo dessa? Que ele mandou a carta lá, tá? Bolado, chateado, pra Dilma? Não, chateado, porque ele não faz nada! Enquanto que esse, ele não me dá no esporte, porque eu não faço nada, mano! Só mamando nas tetas! A linha de sucessão, sucessiva, da sucessagem... O terceiro, cê sabe quem que é? Quem que é? Quem que é o terceiro? Eduardo Cunha! Eduardo Cunha, gente! Cês tão brincando comigo, não tão? Quem é o presidente? Quem é o presidente? Imagina que... Sim! Somos todo Cunha! O que é isso, mano? Vamos lá!